O chefe da Política Externa da União Europeia, Josep Borrell, disse esta quinta-feira que espera que a União Europeia possa enviar uma missão de treino militar para Moçambique o mais depressa possível, para ajudar as autoridades de Maputo confrontadas com uma insurreição jihadista. Será uma missão militar e Portugal já ofereceu metade do contingente. De facto, Portugal já enviou antecipadamente instrutores militares, mas esta missão portuguesa tem de ser considerada como um avanço e estes elementos serão integrados na missão de formação da União Europeia, se finalmente chegarmos a acordo sobre isso. Também a África do Sul se mostra disponível para prestar assistência à Moçambique. A força de reserva do país está pronta para avançar se for solicitada por organismos continentais e regionais, garante o presidente Cyril Ramaphosa. Quando for chamada a integrar uma força de reserva, a África do Sul estará sempre pronta a cumprir as suas próprias obrigações continentais e regionais, mas agindo sempre em consonância com os organismos regionais ou continentais. A insurreição jihadista no norte de Moçambique começou há três anos com a escalada da violência desde aí. No dia 24 de março, dezenas de pessoas foram mortas na cidade costeira de Palma e milhares foram obrigadas a fugir.